Ela me chama de amor, chama de amor, chama de amor Banda L9, queremos vocês aqui no Coisa Nossa Tá começando mais um Tente Não Rir, eu e Sofia Só vídeos incríveis, maravilhosos Mais ou menos, vamos, começou Bora! Bora, toma o Guaraná, se inscreve aí no canal Escreve Robertinho, volta, escreve Sofia, volta A gente quer engajamento, precisamos de engajamento Caralho, subir, muitos shorts Assiste os shorts, nossos shorts, milhões de views, milhões de views Um corte desse vídeo aqui, nossa, 5 milhões de views Parabéns, Robertinho, legal, Sofia Coisa Nossa, Guaraná Tática Ó, isso é o que dá Ela me chama de amor, chama de amor, chama de amor O que a gente vai fazer hoje? Primeiramente, beber um Guaraná Obrigado É algo inovador aqui no canal Sério? Nossa, não Eu fico um tempo sem vir aqui Aí eu acho, vamos fazer uma parada legal Diferente, né? Vai aqui, quer dizer o quê? Não Tente não rir pro velho rir Ah, meu Deus É porque tem que puxar a risadinha do velho Então, vamos lá, não vai dar certo Porque eu não pretendo rir nesse vídeo Eu acho que acabou a graça Produção, pega o que a gente separou pra eles A temática aqui vai ser vocês assistindo os vídeos Chegando aí, ó, com dois apitinhos Quando vocês reagirem, não tem nem muito pra onde correr Eu vou entender quando vocês viram nos vídeos Tá bom Eu gostei, desculpa reclamar do tema Eu não sei Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Esse pra mim é o melhor Minutinho Esse pra mim é o melhor De toda a lista é o melhor Que bonitinho, moleque Isso é uma, isso é uma, é lavar roupa, né? O bebê tá exatamente desse jeito Eu gostei, mostra de novo Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Ai, que maravilha Obrigado, parabéns Parabéns, essa foi boa Parabéns, produção Mas, ó, meu apitinho foi pro espaço Eu não sei, não Eu não vou pôr mais na boca, não Próxima Diz que esse prato é indestrutível Vamos embora dele Não, cachorro Espero que eu não quebre Senão eu vou apanhar Ah, desculpa, eu tirei Não é possível, velho Não é possível O prato é indestrutível, menina Ai, que... E esse prato todo mundo tem, cara Comenta se você tem esse prato Oi, Robertinha, tem esse prato É que comer uma feijoada e tomar o Guaraná Faz a Sofia também É, isso, isso, isso Isso daí é Duralex, que é isso Não existe mais Duralex Não? Faliu Por que não? Faliu Faliu De ladinho Fazer entrega aqui, mano Carro, carregado Mas não dá, tio O cara só adorna Como é que ele conseguiu Eu não vou ficar nessa posição, velho Cara, não vou saber Parece montagem O cara completamente duro Meu trabalho é muito difícil Ai, que maravilha, cara Que maravilha É que eu já esqueci Já tirei a buzina Eu só to com a buzina natural Vendo É bovinho, mas é bonitinho É bonitinho, velho Mas cara, o cara que também Ele vai gravar o vídeo Se os caras ficam gravando vídeo em estádio Pelo amor de Deus, né O que não pode, não é proibido? Ah, eu acho que é Assiste o jogo O vídeo já não tá passando jogo na TV Pra que o cara quer gravar com essa imagem ruim? Olha Sou contra as pessoas que gravam jogo na TV Que gravam shows Oxi Não, o show tem que gravar Você nunca foi num show Que o cara fica o celular inteiro O tempo inteiro Duas horas segurando o celular Eu sou essa pessoa E aí? Daqui a pouco ele fala Sou contra celular Vamos voltar pra escrever carta Eu não entendo isso O que que foi? Eu não sei o que que foi isso Não, volta O cara derrubou o sanduíche Eu ri da nossa buzininha E nem vi o vídeo Agora sim, valendo Vai, vai, vai Oxi Eu não tinha Eu sou tão burro E eu ria mais bem Eu não olhei que tinha um lanche Eu falei, pô, o cara Na minha cabeça Nossa, velho, é um inferno Na minha cabeça era uma tapioca Ah, eu pensei inicialmente isso também Ah, então porque virou Eu achei que era tipo um truque de mágica Sabe? Mr. M Três hambúrgues Como é que é o Mr. M? Mr. M, qual o próximo vídeo? Ah 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 Véio é feio Deixa eu te falar Eu não vou rir que é feio Rir de véio? Não, eu não gosto Tenta encostar aí a mão no pé, Roberto Pra eu ver o negócio Não, eu acho que eu não consigo O problema é ir e não voltar, né? Boa, Roberto Ê Que encenação Tente não rir, desafio ultra fácil Outro que joga muita bola no time do Palmeiras Sou cruzamento, roda de bicicleta Ah, mano Ah, cara Não O título vai ser O pior tem que não rir da história Pronto, vai ser isso Nossa, velho Vou direto pro próximo Tamo aí Calma Não dá nem tempo de você raciocinar os vídeos acabam, né? É, porque tá muito curto Mas é pra sua geração, é TikTok, pô Tem que ser rápido Me riu o que sou, velho Ah, tá mesclado aqui a lista Que isso? Só reclamo Não, não é possível, velho Ah, que maravilha, cara Não, meu Deus do céu Nem todos são tão ruins assim Não, isso não é possível Imagina o cara salvando uma velha desse jeito Acorda, velho Eu não quero que a minha avó vá nesse lugar, não Deixa eu te falar, a gente tá rindo muito Vamos tentar parar, né? Esse vídeo é Tente Não Rir Eles tão rindo e reclamando A gente devia trocar o nome pra Tente Não Reclamar Eu sabia que você ia rir desse Eu só coloquei por causa de você Eu achei que eu não ia, mas eu vi não É bom, ele veio aqui sozinho aqui, Sofia É bonitinho Ele não ri dessas coisas E vamos pra próxima Boa tarde O que será que ele tava falando? Tadinho Tadinho O pior é que ele falando Se a mulher falou alguma coisa A gente não sabe também Que ela tava de máscara Esse cara Esse cara no TikTok Ele é muito bom Ele é muito bom Ah, ele é do TikTok? Ele é do TikTok Ele é do TikTok Ele, tipo assim Tá no ônibus com um monte de gente Aí do nada Ele bota um filtro muito bizarro E fica assim, ó Cantando a música E todo mundo é ao redor assim Eu não conheci isso, cara Muito bom Gente, pesquisa Meu amor Por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu Você poderia tentar trazer o Juninho O Didi e o Juninho Portugal Enquanto vai reagindo nos vídeos Ele vai tocar Eu gostei Juninho Portugal Cola aqui no Coisa Nossa Toma um Guarana, quase Aliás, obrigado, hein, Guarana Para chamar nós Do nada Legal Agradecendo Passou o vídeo Todo reclamando Show de simpatia agora Sofia Santino Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixar sozinha O que é isso? Calcinha preta Eu gostava de uma outra Ah, vermelha? Fica mais sexy, né? Já era Você está imaginando Roberto de calcinha agora